É muito bom pregar Dizer que Deus vai abrir porta É fácil adorar Quando tudo está fluindo Entoar louvores Que fala que Deus está cuidando Quando tudo é favorável E coopera com os teus planos Profetizar a bênção Tendo a dispensa cheia Orar, buscar a Deus Quando tudo está ok Tão bom aconselhar A quem está esperando em Deus Se lá na tua casa Está tudo bem com os teus Mas quero ver tua reação Quando a provação chegar E quando a má notícia De surpresa te assaltar Os meus olhos estarão sobre você Simplesmente observando Quero ver se realmente a tua fé será a mesma Quando o dia mal chegar Tirando de vez o teu sono Não esqueça que eu provo e aprovo Porém nunca abandono Quero ver teus joelhos dobrados em constante oração Quero ouvir o silêncio do choro Quero ouvir o silêncio do choro dizendo Eu sou o teu Deus E não te abandonarei E não te abandonarei Na bênção, na prova Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Quando a dor vier Tirando a sua paz Filho eu sou o teu Deus Na bênção, na prova Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Quando a dor vier Tirando a sua paz Filho eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Mas quero ver tua reação Quando a provação chegar E quando há uma notícia De surpresa te assaltar Os meus olhos estarão sobre você Simplesmente observando Quero ver se realmente A tua fé será a mesma Quando o dia mal chegar Tirando de vez o teu sono Não esqueça que eu provo E aprovo Porém nunca abandono Quero ver Teus joelhos dobrados Em constante oração Quero ouvir O silêncio do choro Dizendo esmentir O deserto É só um processo Pra te aproximar Ainda mais de mim Quero ter Atenção redobrada Do teu coração Pra fazer Aquilo que você nunca imaginou Tô cuidando Zelando de tudo Pois eu sou o teu Deus E não te abandonarei Na benção Na prova Eu sou o teu Deus Nos dias Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Quando a dor vier Tirando a sua paz Filho eu sou o teu Deus Na benção Na prova Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Quando a dor vier Tirando a sua paz Filho eu sou o teu Deus Filho eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Nos dias felizes Eu sou o teu Deus Nos dias felizes